O Android Q ainda segue sem nome oficializado, mas o Google apresentou algumas novidades interessantes esta semana para a versão beta do robozinho, incluindo o tão desejado tema escuro que você estava implorando há tanto tempo. Mas não é apenas isso que o Android 10 traz de novo. Eu estou aqui com o Pixel 3 XL devidamente atualizado para mostrar as mudanças que chegarão ao seu smartphone em breve. Separamos pelo menos as dez principais mudanças – confira comigo. Você deve estar se perguntando, quando terei o Android Q em meu celular? Bom, a primeira boa notícia é que o Google ampliou sua parceria com as principais fabricantes do mercado, incluindo o ASUS e LG no programa beta. Mas a gigante das buscas continua ignorando o Samsung. Por que será? Se você possui o Zenfone 5Z, por exemplo, ou algum dos outros smartphones da lista, poderá testar a novidade antes de todo mundo. Caso não tenha, veja agora o que há de novo. Cansado desse tema branco do Android que incomoda seus olhos especialmente à noite? Pois é, depois de tanto relutar, a Google finalmente liberou o tema escuro. Ele não apenas deixa a interface preta, mas os aplicativos nativos também ficam escurecidos. Isso ajuda a economizar bateria em celulares com tela OLED, além de reduzir a fadiga visual ao usar o celular em locais pouco iluminados. O Android Pie veio focado na navegação por gestos. Foi uma novidade interessante, mas não oferece a mesma praticidade que temos nos recentes iPhones. Sabendo disso, Google foi lá e copiou a implementação da sua rival e agora temos gestos do iOS no Android. Para voltar para a tela inicial, basta deslizar para cima, acessar os aplicativos recentes, deslize e segure no centro da tela. O Android Q é capaz de ler e entender as mensagens que você recebe e com isso ele formula três opções de respostas para que você responda a mensagem diretamente da tela de notificações. Caso um amigo mande um endereço na conversa, o Android entenderá a mensagem e irá sugerir um atalho para o Google Maps, por exemplo. Sabe aquele aplicativo de delivery de comida que fica te mandando notificação o tempo inteiro? Agora é possível criar um grupo para adicionar esses aplicativos chatos que tanto atrapalham sua atenção. Chamado de modo foco, a novidade é perfeita para que você deixe o seu celular menos intrusivo nos momentos que precisa se concentrar no trabalho ou nos estudos. E para ativar e desativar, há um atalho na tela de notificações. O bem-estar digital foi implementado no pai, agora ganhou melhorias para o controle parental no Android Q. Os pais poderão definir quanto tempo seus filhos ficam presos ao celular, controlando o tempo de uso de cada aplicativo específico, incluindo os jogos. A maior novidade fica para o tempo de bônus. Você poderá conceder cinco minutos extras para que seu filho termine aquela fase do jogo e então libere o celular. Galaxy Fold e Mate X foram as primeiras apostas da Samsung e Huawei em smartphones dobráveis. De acordo com o Google, várias fabricantes devem lançar produtos deste segmento ainda em 2019, e o Android Q já está otimizado para isso. Quando você estiver jogando com o celular fechado, poderá abri-lo e continuar na tela sem haver qualquer pausa ou atraso. Só resta saber se os desenvolvedores vão abraçar esta ideia ou se o sistema tentará forçar a compatibilidade. Deficientes auditivos ficarão felizes com uma novidade do Android. Agora na versão 10 o sistema é capaz de gerar legendas em tempo real em qualquer tipo de vídeo ou áudio, sem precisar de acesso à internet. Essa novidade também será bem-vinda quando você estiver assistindo um vídeo em algum local com muito barulho, que esteja complicado de ouvir o áudio. Sabe aquelas atualizações de segurança que você deveria receber todo mês, mas a fabricante do seu celular se recusa a liberar? Google finalmente se manifestou e resolveu o problema com o Android Q. Agora as partes mais críticas do sistema serão atualizadas diretamente pela Play Store. Mas ainda não comemore – aqui vai uma notícia ruim. Apenas celulares que forem lançados com o Android Q suportarão essa novidade. Google sempre esteve preocupado com o acesso que os aplicativos têm sobre suas informações pessoais. O sistema sempre permitiu que você decida o que cada aplicativo pode acessar. E agora no Android Q é possível até controlar quais serviços terão acesso à sua localização quando estiverem sendo executados em segundo plano. Agora você pode bloquear cada um individualmente. Você também pode conceder permissão temporária a um aplicativo. Assim, quando o aplicativo for aberto novamente o sistema perguntará se você deseja manter a permissão ou revogá-la. O Android Q não traz nada de realmente inovador. Muitos recursos que você viu aqui podem ser encontrados em celulares já no mercado. Mas é interessante ver que o sistema está ficando mais inteligente a cada versão. Enquanto o Google ainda não confirma qual será o nome do Android 10, a empresa lançará mais algumas versões betas nas próximas semanas. Até outubro teremos a versão final que será lançada para a linha Pixel e não deve demorar para que os modelos participantes do programa beta também recebam. Ficou ansioso para o Android Q? Então acompanhe o site do TudoCelular para ficar por dentro de todas as novidades da versão 10 do robozinho. Eu sou Wesley Moraes e vou ficando por aqui – nos vemos no próximo vídeo.